Música Me deparei com essa surpresa Aí, acabou Não sei se ela simplesmente botou os ovos Ou se temos um casal formado Aparentemente temos um casal formado Entre o Snow White e o Red Melon Vamos aguardar para ver se vinga essa ninhada Caso vinga, aí a gente separa para uma próxima postura Tô tentando proteger esse território Vamos aguardar Agora é o Aí está a primeira ninhada Não sei só precisar quanto tempo que já ocorreu isso Hoje pela manhã os ovos estavam Ainda dava para avistar aqueles ovos brancos que não foram fecundados Agora eles já limparam tudo E está somente Os ovos já eclodidos ali Eu acho que amanhã pela manhã Talvez já estarão soltos aí em volta dos pais Eu tive que... Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo Mas eu tomei a liberdade de fazer uma rede Para separá-los dos demais Vamos ver se vai dar certo Não consegui separar apenas Uma coridora e um chinês comedor de algas Que ainda estão com um casal Mas o resto Já está separado Vamos só aguardar E ver se vai vingar agora Está aí o objetivo cumprido O meu objetivo sempre foi conseguir Esse acontecimento dentro do meu aquário E está aí Vamos fazer ao máximo para conseguir Fornecer as condições para que eles se desenvolvam O meu objetivo cumprido E aí 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 Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Essa é uma ideia, Rafeta. Vem comigo. Porque essa temusia toda. Seria no teu olho que sofre a saudade de Cristal. Seria uma oportunidade tão boa de você rever a sua filha. Cuide da minha filha, Amparo. Cuide dela. Por mim. Cuide da minha filha. Cuide da minha filha. Cuide da minha filha. Cuide da minha filha. Vai dar uma boa, amor? Quer comer já? Oi, pai. Oi, Igor. Oi, vem. Oi, pai. Oi, pai. Oi, pai. Vai dar uma boa, amor. Oi, pai. Vem, pai. Vem, vai dar uma boa. Vai dar uma boa, amor. Vem novo. O que é isso? Não, ele mudou de lugar. Por quê? Eles acham que o lugar estava muito perigoso lá em cima e ele mudou para baixo. Não, ele mudou de lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.